Bem, é o seguinte, não adianta a gente estar aqui fazendo, abrindo uma live, falando, criticando, questionando, opinando, se a diretoria não toma nenhuma providência, não toma nenhuma providência. Eles trazem quem eles querem, reforços, quem eles querem, renova quem eles querem. Cara, o time do esporte hoje, dentro de campo, é um time muito apático, muito, cara, sem vontade nenhuma, sem vontade nenhuma. E se você parar para observar os confrontos que a gente teve com os nossos adversários, direto, a gente levou mal, a gente levou mal, não saiu muito bem, não saiu muito bem. Havaí, perdemos, Novo Horizontino, o Botafogo de São Paulo, estou botando o Botafogo de São Paulo porque o Botafogo vinha numa crescente muito boa, um time que vinha de quatro vitórias e acabou vencendo a quinta com a gente. Era confronto, cara, infelizmente, ali a gente estava no mesmo patamar, praticamente na mesma pontuação. Perdemos. O Goiás, que é um confronto diretíssimo, time que vai estar ali na parte de cima da tabela. Vencemos, perdemos, quer dizer, perdemos. O Coritiba, ganhamos do Coritiba um placar de 1x0, mas ganhamos. O jogo de hoje, ridículo mais uma vez, que é um confronto direto. E eu falo aqui para vocês, está chegando a reta final. Faltam cinco jogos para acabar o primeiro turno. Segundo turno, está batendo na porta aí. Quem o esporte está trazendo de reforço bom, que a gente, poxa, esse cara aqui é o diferencial desse time do esporte para esse segundo turno. Esse cara aqui vai chamar o time junto com o Lucas Lima, porque só tem Lucas Lima, pô, nesse teléco do esporte. E está dependente aí de Lucas Lima. Um goleiro que a gente tem, que a gente acreditava muito. Já está na hora do Mariano Souza mexer no gol, no meu ponto de vista. O Kaique França está falhando muito. Muito. Está falhando muito. Tem que mexer no gol, porque isso aqui, um lance desse, não é de um goleiro que o torcedor, que a gente acredite. Eu lembro muito bem, magrão, no começo do esporte. O torcedor criticou, vaiou, vai para o banco, meu amigo. Porque é dessa forma, é dessa forma, é dessa maneira, não está indo bem, está errando, está falhando. Para o banco, tem o Thiago Couto. Ou o Thiago Couto não está preparado. Coloca o Jorda, que está aí. É o terceiro goleiro do esporte. E eu nem sei quem é o terceiro goleiro do esporte, se não for ele. Então, cara, aí eu falo aqui para vocês, o torcedor não está acreditando. Torcedor, você vê hoje a renda, quanto foi a renda, o público hoje na Arena Pernambuco. 17 mil torcedor que saiu frustrado da Arena Pernambuco, achando que o time do esporte iria fazer um bom futebol. vencer o resultado com mais um adversário direto para brigar com a gente para voltar à primeira divisão. Porque é confronto direto aí, meu amigo. É confronto direto. Aí eu fico olhando um lance desse, de um jogador que o esporte traz, esse aqui, último lance, para o esporte decretar a sua vitória. Porque o torcedor, acho que muito torcedor iria ficar hoje. Mas muito torcedor saiu muito insatisfeito com o resultado, com o empenho dentro de campo. O time cria uma finalização, erra. Aí a gente fica apreensivo na nossa defesa também. Quando não é o goleiro, é a zaga. Quando tem chances ali, o ataque não faz. Meu amigo, Lucas Lima foi a desespero, pô. No lance desse. Se vocês pararem para assistir os melhores momentos. Mostra o lance. Lucas Lima não acredita. A bola que esse cara erra. Lucas Lima não acredita. Apesar que Lucas Lima também não vem fazendo muitos jogos assim, né? Que eu posso dizer aqui para vocês. Ah, o Lucas Lima até... Então o Lucas Lima é o cara do esporte. Não. Ele se inclui também nesse elenco. Nesse grupo. Porque essa galera, eles têm esse pensamento aí. Porque o clube, hoje, o time... Quem manda não é a torcida, não. Já há um bom tempo. Já há um bom tempo que não manda mais não é a torcida. E sim... Os dirigentes. Que acham que sabem tudo. Só visam. O financeiro do clube. Porque, meu amigo... Vou falar uma coisa aqui para vocês. O que a torcida questiona de jogador que não era nem para sequer estar dentro de campo. E tá, poxa. Afasta esse cara. Porque não dá, pô. Não dá, não dá. Vocês ficam insistindo em um atleta que não rende dentro de campo. Não joga. Não tem vontade dentro de campo. Não finaliza bem. Vocês querem insistir em uma coisa que a torcida tá vendo. Tem muito torcedor se afastando dentro de campo por conta disso, pô. Vem para o estádio por conta disso. Dessa petica de vocês estar brigando com o torcedor, pô. Vocês gostam de estar brigando com o torcedor. Vocês são donos da razão. Enquanto a gente sofre, pô. Mais um ano na Série B. Então, meu amigo, tomem providência. Tomem providência, pô. Tomem providência, porque o torcedor não aguenta mais. Esse vídeo aqui não é para aqueles torcedores fanáticos que acreditam. A gente que vê o time mostrando um futebol ali dentro de campo, não tá mostrando futebol. O vídeo é para esse torcedor. Cara, é uma coisa assim que você vê dentro de campo. Esses atletas que o esporte traz. Dá um desespero dentro da gente, pô. Em um lance como esse. Cara, errando debaixo da barra. Vai de peito. Para você ver a confiança. Cara, não dá, pô. Não dá, afasta. Afasta. Dá oportunidade para o garoto da base. Improvisa. Mas é isso. Esse aí é o pós-jogo. Insatisfeito aqui com esse péssimo, péssimo resultado que foi hoje. Amanhã estou mostrando para vocês a classificação, a tabela, né? Então, é isso, galera. Infelizmente, pô. Infelizmente. Resultado péssimo para a gente. E bom para outros que vai vencer e vai passar a gente. Beleza? Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau.